A gente vai fazer o barriado, a gente vai usar a paleta. E é importante o pessoal saber, a paleta, muitas vezes você fala assim, ah, mas que carne é? Ela tem fibras longas, então é ideal para fazer desse jeito. E fica na perna, na parte superior do braço do animal. Então, essa parte tem fibras longas, você pode fazer em cubo, pode fazer em sopada, enfim, tem várias maneiras de você fazer. Ó, eu tenho panela de tudo quanto é lugar que eu ganhei, essas panelas tudo eu ganhei de presente, então vamos fazendo uma panela de barro. Ah, legal, vamos seguir a direção. Olha, eu gosto. Fala que o barro mais tradicional é como aquele de lá. Posso pegar ali? Não, mas ali não dá para fazer, ali é tipo travessa. Uma travessinha, tá? Mas é aquela cor. Ah, entendi. Ah, de repente a gente pode servir nele. É, o tradicional é servir na própria panela, né? Porque já está bonita, e vai estar quentinha. Vai estar quentinha. Então se aproveita e não suja a outra. Eu gosto, eu prefiro, porque menos louça. Fala aí como é que é em casa. É menos louça? É, o jantar de uma panela só. Não, fala aí, é menos louça para o Edu lavar, fala aí. Com certeza. Todo mundo é prático. Não, a gente divide as tarefas, mas a louça é para o Edu lavar. Ó, é o seguinte, porque eu não gosto de arrumar a cama. Ah, entendi. Aí cada um pega a tarefa. Eu não gosto de lavar a louça, era ó, assim. Gostei, gostei. Aí é o seguinte, a carne a gente pode cortar ela em cubo. O Rô, posso pedir um favor para você? Claro. Essa, esse bacon, você pode colocar direto lá na panela. Já está no shape aqui, está quentinha. Está, está quentinha. E se você quiser ou tiver, pode colocar ele inteiro, mais ou menos duas xícaras de bacon. O bacon vai dar bastante sabor. Então, cubos de bacon na panela quente. Essa panela já está bem quente, ela estava até soltando fumaça. Está, sabe quando você olha a panela, ela já está dando miragem, sabe? Está fumegando. Está. E o que a gente precisa só tomar um cuidado, você que está acompanhando a gente, se a gente utilizar, por exemplo, um bacon que tem pouca gordura, pode colocar um pouquinho de óleo. Lá, se quiser colocar um pouquinho só, porque esse bacon não está assim. É, ele está... Põe metade, ou põe, quer pôr ele inteiro, pode pôr. Vamos botar meio? Pode pôr meio. Edu, e se a gente usasse uma carne um pouco mais gordurosa, talvez uma sem? Então, dá para usar, eu separei algumas, pode usar a sem, pode usar músculo para fazer, também é tradicional, patinho, que muitas vezes a gente usa para moer, dá para fazer também, e colchão mole, qualquer uma delas. E, para quem quiser fazer esse tipo de carne mais rápido, pode usar a pressão também. Ah, legal, bacana. Então, você, ao invés de deixar cozinhando por bastante tempo, ou a carne depois de tostadinha, você pode, sem problema algum, fazer na pressão, ela vai ficar gostosa também, mas não é o tradicional. E aqui, como você está seguindo a tradição... Exatamente, já que a gente está fazendo um prato típico. É, aqui a carne, vou fazer um negócio com você, nós vamos pegar, pega uma, vamos ensinar um truque legal, pega qualquer refratário daquele lá. Menorzinho? Um truque, pode ser grande, que a gente vai colocar essa carne aqui, transparente, ó. É, esse daí está perfeito, ó. Aí, só para a gente temperar, eu vou colocar os cubinhos aqui. Show. Aí você pode pegar o sal ali, por favor. Então, a gente tem a carne, a gente vai esparramar ela. Você quer que eu faça com a minha mão, ou quer fazer você? Pode deixar para mim. Então... Mano a massa? É, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você coloca o sal assim, ó. Que bonito. Isso, coloca o sal desse jeito. Então, a gente está usando a paleta, pode ser carnes mais simples, já que você que tem alguma dúvida, manda para a gente. Olha só, Cleveni de Aracatuba, São Paulo, Reinaldo, interior de São Paulo, Ulisses Aguiar de Curitiba, Claudinei Machado de Cascavel, Aline Quist de Curitiba, todo mundo querendo ver a Roberta fazendo barriado. É, é. É hoje. Olha a responsabilidade, pessoal do Paraná, interior de São Paulo. Tá mexida naquele bacon lá, Rô? É, essa aqui eu só botei o sal, não sabia se você queria que eu já começasse. Vamos agora então, agora é o seguinte, nós vamos colocar um tempero super tradicional dessa carne, é o cominho, tá? Vou aproveitar e vou usar o nosso cominho, ó, da Codilar, já está abertinho aqui, ó. Opa! Cominho, você encontra vários, por isso daqui já está aberto, ó, mas sempre está escritinho aqui, ó, cominho em pó. Boa! Você certifica para ver se você está usando direitinho. Eu vou colocar e daí você vai... Está aberto isso daqui, deixa eu ver. Está aberto. Ó, esse daqui, quem cortou, cortou para sair pouquinho, ó. Vamos fazer o que fazer o trabalho? Vamos colocar muito. Vamos colocar aqui, não tem problema. A pessoa já está... Está economizando no cominho. Esse temperinho da Codilar, ele rende, hein, Edu? Ele rende. Vou fazendo aqui, então. Isso. Isso aqui está bem econômico, depois a gente aumenta esse... Você sabe que tem alguns lugares que falam que essa receita pode ter até 300 anos? Olha, você vê que loucura. É uma receita muito tradicional, então é realmente isso, né, de usar o que tem mais ali na região. Como, por exemplo, o franco quiabo em Minas e, enfim, dentre outras receitas pelo Brasil. Sem dúvida. Agora foi, ó. Agora foi, agora soltou, liberou aqui, ó. Gama no cominho. E o nosso bacon aqui, ó, já está soltando bastante gordura. Gordurinha. Gordurinha. Aqui nós vamos fazer em duas passagens da carne para a gente conseguir dar essa douradinha. Show. O que acontece? Podemos fazer com o bacon na panela, ainda soltando, ou tirar a parte desse bacon, se ele já estiver fritinho, para ele não queimar. Você em casa, muitas vezes o tradicional é já ir colocando e tal. Se você, a gente pode fazer de uma forma que fica melhor a receita, por que não fazê-la? Você concorda? Sim, sim, claro. E aí fica mais, eu, no meu modo de entender, fica mais gostoso. Ó, eu tiraria principalmente as partes menos gordurosas, para não ficar muito sequinha, vamos dizer. Show. Tá? Então vamos... Aí eu tiro aqui para você e a gente vai colocando as carnes. Quer pegar esse pegador aqui? O que você vai fazer, Rô? E vai a dica aí para você que está acompanhando a gente, o que você pode fazer aí na sua casa? Selar a carne. É, selar a carne vai deixar... Essas carnes que, principalmente, entre aspas, são mais durinhas, vai deixar essa carne bem seladinha. Água, né? Com sabor, né? Que é importante. Muita gente coloca ela direto também e solta muita água. E a carne, essa água... Eu teria colocado. É da carne, toda de uma vez? Eu teria. Não, não está errado, mas essa panela, você concorda que... Emocionada que sou. Ela é menor para a quantidade de carne que a gente vai colocar. Até fui confiante, porque a gente pode colocar até um pouco menos. Pô, agora você vai fazer o seguinte, deixa essa... Tiramos só o excesso, tá? Show. Só o que estava mais... Mais rosadinho, né? Menos gordura. E a gordura deixa. A gordura deixa ela dar douradinho. Vou colocar ela aqui com vontade. Pode ir colocando aí, ó. E o que a gente vai fazer? Vai dourar essa carne. As carnes mais duras, quando o pessoal tiver alguma dúvida como fazer, essa seladinha é importante. Vale a pena você fazer, porque vai fazer total diferente. Ah, é do... Diferença. E ela vai pegar um saborzinho do bacon, né? É. E ela vai preservar o sabor dela. Uma carne mais simples faz toda a diferença. Ó. É um pouquinho... Cozinhar também é paciência, não é? É. Se a gente pode fazer assim, por que não fazê-la? É isso. Já que é um prato típico que se faz com tanto carinho, né? É. Com certeza. Por que não redobrar de cuidado? Tá ok? Eu acho que nessa... Nessa velocidade já era. Não, 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 não. O que eu digo é assim, eu acho que essa panela a gente pode fazer uma dobrada pra gente caber tudo aqui. Ah, entendi. E a gente continuar cozinhando, não vai usar toda aquela carne ali. Ah, entendi. Mas a receita vai ficar bem boa. Show. Pode ir colocando, vai sem dó. Vai colocando, vai ajudando a espalhar. Que eu vou preparando. Aí tá bom, ó. Deixamos aqui e dá uma doradinha. Então você tá acompanhando o barreado, gostoso. Não é complicado de fazer, você tá vendo que é simples. Se tiver mais gente, você pode até fazer numa frigideira e dourando e tal. O que eu andei, eu tava pensando, eu não tenho panela de barro em casa, mas eu tenho panela de ferro. Deve dar uma boa... Não é outra adição, mas deve dar um bom calorzinho pra essa carne, né? Quem tá acompanhando a gente, muitas vezes tem uma panela só em casa. Não importa qual. Faz na panela. Ah, eu não tenho essa, eu não posso fazer. Não, pelo contrário. Faz na panela que você tiver. Exatamente. Segura aqui. Vamos virando. Aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Se tiver... Tá muito quente aqui? Não. Tá de boa. Esse fogão aqui, eu tenho medo, viu, Jaque? Porque muitas vezes o calor aqui, pra queimar o braço, né? Esse não precisa nem da chama, né? Pra queimar. É só o calor. Posso? Pode. Vai virando ela, ó. Então, é importante dar essa douradinha inicial, você que tá acompanhando. Uma receita gostosa de barriado. Dá pra gente fazendo, se quiser, dá pra fazer duas receitas ao mesmo tempo. Edu, que outros temperos, além do cominho, poderiam funcionar aí? Ó, muitas vezes o pessoal em casa gosta ou não gosta de cominho. Não gosta de cominho, não vou fazer essa receita, não. Pode usar um outro tempero que goste, enfim. Vai fazer uma receita que é, ah, não gosto de carne vermelha. Pode fazer com frango, de repente. Não vai ser tradicional, mas aí pode usar o lemon pepper. É a ideia. É, vai, quer usar pra carne vermelha, pode usar alecrim, pode usar o tempero do Edu. Mas preciso dizer que o aroma que sobe do cominho na carne... É grande, né? É espetacular. Adicional é o cominho, né? Quem não gosta... Olha só que lindo! Fica bonito, ó. Tá puxado, né? É uma paciência. Você percebe que você, depois que você começou a cozinhar, você tá com mais paciência? Não que ela fosse impaciente, não é isso? Não parei pra pensar nisso, mas talvez sim. Não, pra cozinha, na verdade... Na verdade, eu acho que a principal dica de cozinha não é da prática. A principal dica que você me deu não é de prática, é de mentalidade. A mentalidade de, assim, tenha calma, vai dar certo, confia. Eu já tinha uma ideia de, ah, meu Deus, deu errado. Não, e tem uma coisa que parece que você não pode nunca tirar a panela, nem desligar o fogão. A gente tem um desespero, né? Tá tudo bem, é só você tirar, calma, para o cozimento, se ajeita. É verdade, é verdade. Ó, eu vou te dar dois afazeres agora, pra você fazer junto ali, tá? Nós vamos fazer as duas receitas junto, porque essa carne, vocês viram, são poucos ingredientes, ainda vai cebola, vai os outros ingredientes. Esse aqui você aprendeu a fazer, tá perfeito? Eu vou te ajudando aqui, tá com a carne. Vamos pro próximo. Aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer junto, enquanto que essa carne vai cozinhar, a gente vai colocar ainda, pra quem gosta de tudo, quer anotar tudo, ó. Esse é um almoço pra fazer com calma. Cebola, louro, cominho que a gente colocou e a salsa. Essa panela, lá, tradicionalmente, eles lacravam com farinha, faziam uma pastinha com farinha e lacravam, pra fazer como se fosse uma panela de pressão. A gente não vai fazer aqui, porque a gente vai deixar cozinhando aberto, pra todo mundo ver a receita, enfim. Claro. Mas daria pra fazer. Agora, esse daqui eu não vou colocar a mão. Tá. Você vai fazer o doce que todo mundo fala que é mais difícil e tal, você vai fazer sozinha. É, mas não se preocupe. Você já fez torta de banana? Eu já fiz, fiz aqui aquela cuca de banana. Não, parece uma cuca de banana, né? É. Uma torta de banana. É diferente. É outro nível. Ó, nós temos três xícaras de biscoito que pode ser triturado e uma de manteiga. Você vai pegar uma tigela, pode ser qualquer uma delas. Vou pegar uma ali. Pega uma tigela e você vai misturar. Então, é... Que delícia, hein? Enquanto eu vou fazendo uma receita, a Rô vai fazendo a outra. Que sorte a mim estar nessa cozinha. É, você tá no dia certo, né? O almoço e a sobremesa estão saindo ao mesmo tempo, que coisa linda. Agora, eu vou ensinar um truque pra vocês e pra você de casa, ó. Eu não vou colocar água aqui. Vou dar uma espalhada aqui na carne de volta, tá? É sacanagem, né? Agora fazer você voltar pra lá... Aí é demais, né? Poxa, aí... Não quero perder a amizade, vai. Ó. Já tá formando uma chefe multitarefa. Aqui tá fácil. Pra vocês tá fácil. Mas eu vou colocar a cebola aqui. Show, cebola. A cebola vai soltar a água ali e vai soltar o fundinho da panela. Ó. Ó. Aqui, ó. A gente pega o seguinte. Dona Roberta, você de casa, ó. Água quente. E aqui a gente vai soltar aquele fundinho de panela. Olha que receita tradicional. Gostosa. Maravilha. O certo era tampar aqui. Eu vou colocar pra lá pra gente continuar cozinhando aqui. Mas tá pegando fogo. E essa panela aquece num grau que eu vou contar pra vocês. E essa aí vai tempo agora. Pra ficar bem no ponto que a gente quer. Vai. Sem tampar. Principalmente nessas... Principalmente nessas carnes, né, Rô? Que são mais... Hum. São carnes que necessitam esse cozimento maior. Legal. Ali, pra finalizar, a gente pode deixar a pimentinha. Pode deixar um pouquinho de salsa aqui no final. Uhum. E basta. Tá? Show. Então, tradicional barriado. Você vai ver daqui a pouco como ele tá. Tante. Ó, eu tô fazendo um pirãozinho aqui, ó. Com um pouquinho de farinha, tá? Uhum. Aí é o seguinte. Nós vamos colocar aqui. Ah, nossa. Vai na próxima. Pode tirar esse daí vermelhinho, já aqui embaixo do prato? Ah, tá. Por favor, ó. Só pra gente usar no outro prato que a gente vai por aqui, ó. Só. Ó, o barriado tá pronto também. Agora que são elas. Uhum. Né? Nossa, tem duas coisas pra fazer, ó. Uma, colocar isso daqui pra servir junto. Ô, Rô. O quê? Porta uma bananinha, por favor. Porta uma bananinha. Tem uma banana ainda ou não? Tem uma banana ainda. Já acabou? Uh! Vou deixar assim, ó. Só pra gente simbolizar o que é o prato. Tá. Show. Ou se quiser cortar. Que chique. Vamos cortar? Vamos deixar com casca na... Faz. É que não ia dar tempo, mas faz. Nossa, eu... Descasco rápido. Pra você dar tempo. Descasco rápido, descasco rápido. Pode fazer. Mas do jeito tradicional, ó. Vou fazer o pirãozinho, ó. Pronto, tá aqui, ó. Pra você de casa entender. Tá aqui a bananinha. Perfeito, ó. Show. Pirãozinho, você pode colocar. Tipo, a banana não tá tão bonita essa parte aqui. Tá pra parte feia da banana. Isso. É todo truque. Que delícia. A gente faz o pirãozinho aqui, ó. O pirão que você faz com o caldo do barriado, né? O caldo do barriado e farinha de mandioca. Que delícia. Demais, hein? Você faz o seguinte, ó. Às vezes aqui, sobrou farinha de mandioca? Não, eu usei tudo. Eu acho que você usou tudo. Acho que foi tudo. Foi tudo? Quer colocar uma cebolinha em cima pra... Sim. Pra dar um verdinho. Ah, não foi tudo. Pronto. Não vou colocar. Quer colocar um verdinho aqui? Quero. Ó, aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Colocar um pouco de farinha assim. Tipo, corrige uma imperfeição do prato, uma coisa e tal. Um verdinho assim. Aí você põe o verdinho, tá tudo certo. Agora aqui... Um baita de um acompanhamento. Ó, não tem ainda, não tá... Milhões. Ó, barriado. Deixa ele cozinhar até que a carne esteja bem, bem, meio macia. Eu vou passar pra cá. Olha a cara de orgulho do Renata. E eu vou deixar essa bananinha aqui de lado de acompanhamento. É, pode deixar que é. Esse lado aqui. É, pode deixar que é.